Mãe, aqui, será que a gente pode abrir essa caixa pra ver as coisas que tem dentro? Aqui, cuidado, cuidado! Tá cheio de dente aí do primeiro soco que eu dei no Cleide Cleuson, eu guardei aí os dentes. Aí eu guardei, foi o primeiro dente que ela arrancou. Aí eu fiz um cordão. Ô mãe, e meu? O que que tem meu aqui? Vem cá, tem o teu gorrinho que eu usava pra sair contigo. Aqui ó, o gorrinho ninja, só mostrava os olhos. Ô mãe, mas quando eu era pequenininha, eu lembro que você falava que eu era um tiquititititinho bonitinho. Mas é, eu não podia falar toda a verdade pra você. É a vida, é a vida. Isso aqui é um vestido? O que que é isso? Ah, é um vestido. Esse vestido aqui é de quando eu fiz aquele programa. As noivas de Copacabana. Ô mãe, tu vês as noivas de Copacabana? Eu era uma figurante que não mostrava a cara. Ô mãe, mas vem cá, tu tinha um corpinho fino assim mesmo? Eu tinha. Antes de eu engravidar, meu corpo era magrinho. Mas o problema é que cada filho que eu tive, eu engordei sete quilos. Aí eu tive quatorze filhos, faz as contas. Tô louca. Quem engravidar não quer engordar. Parou. E tu quer responder e tu não quer apanhar? Tu quer responder, tu tá chata. Vai. Ô mãe, e isso aqui? Como é que tu explica? Ah, esse daí era um quadro do programa do Zorra Total que eu adorava. Eu também adorava esse quadro. Eu sabia até imitar o menino. Ai, imita, imita. Ai, como eu tô bandida. Ô mãe, eu não gostei. Muito ruim. Tem nada a ver com a Varela, bandida. Desculpa, desculpa, eu vou fazer melhor. Ô, Mocinha, aproveita que não tá fazendo porra nenhuma, que só costa o saco. Vai lá, leva esse vestido pro Maico, vai. Ah, mãe, eu acho que ele vai dar pro Maico. Porque ele tá com um corpinho magro ainda. Porque depois que ele tiver filho, depois que ele casar, olha, casamento eu acho que tem caloria. Porque todo mundo que casa engorda. Caraca, mãe, mas esse vestido tinha que ficar pra mim quando eu encontrasse minha cara à metade. Filha, se você encontrar teu cara à metade, é melhor que você não use vestido. Os dois têm que usar um capacete. Você sabe do exterminador do cupim? Ih, foi só tuaraneira aí. Só pode ser ele na porta. Ah, chegou na fisgada, você tá vendo? Na bariátrica. Na barriga? Aham. Acho que eu vou dar uma sujada lá. Vai lá no banheiro que eu vou atender a porta. Só achei que eu vou fazer uns churros. Ai, mãe. Oi, Renan. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Ai, dá licença, posso entrar? Posso entrar? O senhor já entrou. É verdade. Olha só, agora eu tô vendo que o senhor tá com problema na perna. É. Já aviso logo. Você tá procurando o posto de saúde, já fechou faz tempo por causa de falta de médicos. Nossa, mas essa subida até aqui não é mole, não, hein? Ah, mole, mole não é mesmo, não. Agora eu tô vendo que o senhor tá com tudo em cima, né? O senhor fica à vontade. Tá? Só toma cuidado que a gente fica com problema de cupim. Que chato, né? Não, chato a gente também já te vê, amor. A arêndia... Ih, a arêndia eu tinha um montão de arêndia. De vez em quando aparece o espiorho. Mas agora, no momento, o nosso problema é o cupim. Posso sentar um pouquinho? Senta, senta, senta. Obrigado, licença. Fica à vontade aí. Se o senhor quiser uma aguinha antes de pegar no servinho... Aceito. Mas hoje eu tô de folga. Então hoje o senhor tá fazendo um eixo. É, eu vim fazer uma visitinha pra conhecer a família primeiro. A família é grande. A família é muito grande. Olha, ainda tem os amigos do Michael Spaghetti. O Michael é meu irmão. Um monte de Spaghetti do Michael que vem aqui, que o Michael pega. Olha, cada dia um homem diferente. O senhor tem que ver. Eu sou a Britney Spaghetti. Pode me chamar de Britney. Acho que a gente já somos ítimos. Quer dizer que a sua mãe te deu, assim, um nome americano, né? Agora o senhor vejo, né? Chique, né? Mas aqui... Dão um pouquinho de água aí. Ah, obrigado, Britney. É, o nome, né? Tudo bom? O nome é americano porque ela é estrangeira. É do planeta dos macacos. Vem cá. Quem mandou? O quê? Quem mandou água pra esse homem? Eu trouxe o pessoal ao nariz. Tranquilo.